Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar continuidade aos nossos conteúdos de desenho geométrico, tá? Com as nossas aulas online, galerinha, tá? Então seja todos bem-vindos. E nessa aula a gente vai estudar sobre o estudo da reta e de suas partes. Vamos comigo? Bom, vocês se lembram o que é uma reta? Qual a definição de uma reta? Não, né galerinha? Não existe uma definição para reta, tá? Nós podemos apenas identificar uma reta. E como é que a gente identifica uma reta? Usando letras minúsculas do alfabeto latino, certo? Então eu observo o seguinte, galerinha. Eu tenho aqui um quadro, nosso quadro de aula, tá? E eu pergunto para vocês, eu consigo traçar uma reta nesse quadro? Sim ou não? Não, né pessoal? Por quê? Porque uma reta ela é infinita, certo? Então nesse quadro eu não vou conseguir traçar uma reta. Eu vou conseguir traçar apenas uma parte de uma reta. Entendido? Por quê? Repetindo, porque a reta ela é infinita. Então guarde isso na memória de vocês para sempre, tá? No nosso dia a dia, galerinha, nós encontramos vários objetos que lembram retas. Por exemplo, nós temos aqui o nosso lápis. O nosso lápis, ele pode ser utilizado como uma régua, tá? Aqui, ó, o suporte de... esse suporte aqui usado nos desenhos, no quadro de desenhos, também pode ser uma reta. A própria borda aqui, ó, do desenho também é uma... são exemplos de retas. Na nossa casa encontramos vários tipos de reta, vários objetos que lembram reta. Por exemplo, ó, nós temos aqui a porta, a janela, ó, as bordas da janela lembram reta. Parte aqui, ó, da fachada do telhado também lembra uma reta. Ó, a pista aqui. Na pista encontramos essas linhas no meio, né? Nas estradas. Sem falar numa escada, ó. Essa parte aqui da escada é como se fosse uma reta. E... E existiram várias retas intermediárias dentro da escada, certo? Bom, nós vimos que uma reta, ela é infinita, certo? Então, observe aqui, ó, nós temos um plano, o plano alfa. Lembre-se que não existe também definição para o plano. Apenas representar um plano por letras minúsculas do alfabeto grego, ok? Certo. Nesse plano alfa, eu tenho um ponto P. E aí eu pergunto pra vocês, por um ponto P, podem passar quantas retas? Por um ponto, galerinha, podem passar infinitas retas, certo? Eu poderia ficar a tarde toda aqui, ó, passando essas retas pelo ponto P, porque por um ponto passa infinitas retas, tá? Aqui é só um exemplo pra vocês... É... Aprenderem, tá? Então, por um ponto passa infinitas retas. Agora, eu tenho um segundo plano aqui, ó. Eu tenho um plano beta. E nesse plano beta, eu tenho os pontos A e o ponto B. Pelos pontos A e B, podem passar quantas retas? E agora, galerinha? Podem passar apenas uma reta, pessoal, tá? Porque por dois pontos distintos, só podem passar uma única e uma só reta. Então, ó, memorizem isso aí, galerinha, ó. Por um ponto, passa infinitas retas. E por dois pontos, passa apenas uma reta. Beleza? Estamos só começando, tá? Então, vamos mais pra frente. Agora, a gente vai aprender as posições de uma reta, tá? Nesse primeiro exemplo aqui, nós temos o nosso astronauta, tá? Lá do sexto ano, o nosso astronautazinho, ele tá segurando uma bandeira, tá? Observe que esse bastão, ele representa pra nós como se fosse uma reta. E a posição que esse bastão se encontra é chamada de posição vertical. Ok? Tão me entendido? Ó, agora observe aqui a nossa porta. A borda da porta, aqui na parte superior, tá? Ela representa uma reta na posição horizontal, certo? E agora observe aqui os cabos de aço, eles não estão nem na vertical e nem na horizontal. Essa posição, galerinha, é chamada de posição inclinada. Ok? Então, o que eu quero dizer pra vocês, ó, que em um plano, tá? Nós vamos encontrar retas na posição vertical, retas na posição horizontal e retas nas posições inclinadas. Estão entendidos? Bora pra frente. Agora a gente vai ajudar as posições relativas de duas retas. Duas retas, elas podem ser o quê? Retas paralelas, tá? O que que são retas paralelas? Retas paralelas são retas que não possuem ponto em comum. Ou seja, elas nunca, mas nunca vão se cruzarem. Certo? Então, um exemplo aqui, ó, que nós temos de retas paralelas é a faixa de pedestre. Observe aqui a faixa de pedestre, ó. Essas linhas aqui é como se fossem retas paralelas, ó. Por quê? Porque elas não se cruzam, têm tamanhos iguais e apresentam a mesma distância. Ok? Bom, dado a reta R em azul, tá? Nós temos uma outra reta, S em vermelho, e a reta T também, tá? Essas três retas são paralelas? São, né? Por quê? Porque elas não possuem ponto em comum, ou seja, elas não se cruzam. Elas apresentam o mesmo tamanho e a mesma distância. Ok? Ah, professor, mas elas só podem estar na posição horizontal? Não, galerinha, que é isso. Nós podemos também ter na posição vertical, tá? E vale a mesma coisa, tá? Elas só não podem se cruzar, apresentar a mesma distância e o mesmo tamanho. Ok? Vamos agora aprender mais dois tipos de retas, tá? Que são as retas concorrentes. O que são retas concorrentes? Quando falo em concorrentes, o que vem na minha cabeça? Que elas vão concorrer por alguma coisa, né? E nesse caso, elas vão concorrer um ponto, certo? Então, vem aqui comigo, ó. Retas concorrentes são retas que possuem um ponto em comum, certo? Ó, observe aqui, ó. Eu tenho aqui o meu fusquinho, tá? E se eu quiser sair dessa rua e vir para essa outra, vai chegar um ponto que eu vou ter que cruzar uma rua com a outra, certo? Ou seja, eu vou ter esse ponto aqui em amarelo em comum a essas três ruas. Entendido? Então, ó. Eu tenho aqui a minha reta, eu tenho minha reta em vermelho, tá? E a minha outra reta em azul. Observe o que é que tem em comum entre essas duas retas. Eu tenho um ponto A. Então, se eu tenho um ponto em comum entre duas retas, essas duas retas são concorrentes. Por quê? Porque elas vão se cruzarem e vão construir um ponto em comum, certo? Agora a gente vai dar início ao estudo das partes de uma reta, tá? A primeira que a gente vai conhecer é a semirreta. Então, vem comigo, galerinha. O que é uma semirreta? A semirreta é o quê? É uma parte da reta que possui um ponto inicial, certo? Que é chamado de origem, que se prolonga infinitamente em um único sentido. Vamos aqui com o exemplo, ó. Temos aqui, ó. O ponto O e o ponto A. Ou seja, eu tenho uma semirreta. Por quê? Porque, ó. Eu inicio aqui no ponto O, que é chamado ponto de origem. Passa pelo ponto A e é infinita. Ou seja, uma semirreta eu vou ter o quê? Origem. Eu tenho origem, mas não tenho fim. Entendido? Como é que nós indicamos uma semirreta? Nós vamos utilizar letras maiúsculas, tá? E colocar uma setazinha em cima dessas letras, ok? A outra parte de uma reta que a gente vai estudar é o segmento de reta. Vamos aprender o que é um segmento de reta? O segmento de reta é uma parte de uma reta que possui ponto inicial e um ponto final. Então, é isso que difere o segmento de reta da semirreta. Porque já no segmento de reta nós vamos ter um ponto inicial e um ponto final. Vamos ver aqui um exemplo, tá? Então, eu tenho aqui, ó. Observem nessa reta que nós temos o ponto A e o ponto B, certo? Se nós unimos aqui o ponto A e o ponto B, nós vamos ter um segmento de reta. Ou seja, eu vou ter... Eu vou iniciar em A e vou terminar em B. Ou pode ser ao contrário. Eu inicio em B e vou terminar em A. Então, quando eu tenho um ponto inicial e um ponto final, eu vou ter um segmento de reta. Lembrando que os pontos A e B são chamados de extremos, tá? Ou seja, eu vou ter minha origem e o fim. Como é que eu represento o segmento de reta? Muito simples, galerinha. O segmento de reta nós vamos utilizar o quê? Letras maiúsculas com uma barrazinha em cima deles, certo? Então, por isso aqui nós temos que usar o símbolo para diferenciar um segmento de reta de uma semirreta. Agora a gente vai estudar os segmentos consecutivos. O que é um segmento consecutivo? Segmento consecutivo, dois segmentos vão ser consecutivos se a extremidade de um segmento for também a extremidade do outro segmento. Como assim, professor? Agora é comigo que eu vou mostrar para vocês, tá? Observe nessa reta que eu tenho os pontos A, B, C, tá? Aqui nós temos outro, temos o ponto E, ponto F e o ponto G. Vamos ver se os segmentos A, B e B, C são consecutivos? Vem comigo, galerinha. Ó, segmento A, B e o segmento B, eles são consecutivos? São. Por quê? Porque eles possuem uma extremidade em comum. Observe aí, ó, quem? Qual é a letra que está no meio, pessoal? Não é o B. Eu termino em B e a outra eu inicio em B. Então, eu tenho uma extremidade em comum, tá? Que nesse caso é o ponto B. Então, eu posso dizer que o segmento A, B e B, C são consecutivos. Por quê? Porque eles possuem uma extremidade em comum. Agora, nesse segundo exemplo, ó, eu tenho o segmento E, F e F, G. Esses dois segmentos são consecutivos? São também. Por quê? Porque eles possuem uma extremidade em comum, que é o ponto F. Não é fácil, galerinha? O próximo segmento agora vai ser os segmentos colineares. Quando é que, ó, dois segmentos serão colineares se, e somente se, estiverem numa mesma reta? Mais fácil ainda, tá? Então, vamos lá, ó. Eu tenho aqui a reta R, tá? E nessa reta R eu tenho os pontos G, H, I e J, tá? Eu tenho uma outra reta aqui, a reta S. Nessa reta S nós temos os pontos A, B, A, C e D, certo? Vamos lá. O segmento G, H e J, tá? Eu sempre vou colocar as barrinhas em cima, tá? Para representar aqui um segmento. E segmento G, H e J são segmentos colineares? São por quê? Porque eles estão na mesma reta, certo? Então, se eles estão na mesma reta, ó, segmentos G, H e J estão na mesma reta. Então, se eles estão na mesma reta, eles são segmentos colineares. Agora, vamos fazer aqui o exemplo da reta S. O segmento AC e o segmento CD são colineares? São também. Por quê? Porque eles estão na mesma reta. Agora, ó, se vocês observarem, nesse segmento AC e CD, além deles serem colineares, eles também são consecutivos. Por quê? Porque eles apresentam uma extremidade em comum, que nesse caso é o ponto C. Medida de um segmento, tá? Agora a gente vai aprender a medida de um segmento. A todo segmento reta, não nulo, associa-se um número real positivo denominado de medida ou comprimento. Ok? Então, vamos lá. Por exemplo, eu tenho aqui o segmento AB e o segmento BC, onde o meu segmento AB mede 3U, tá? Esse U, pessoal, é para dizer que cada partezinha desse segmento mede uma unidade, tá? Vale uma unidade. Então, de A até B, eu tenho 3U, ou seja, 3 unidades, e de B até C, eu tenho 5 unidades. E aí, eu pergunto para vocês, quanto é que vale o segmento AC? Vamos resolver? Deixa eu ver comigo. Nós sabemos que AB é igual a 3 unidades, né? E BC é igual a 5 unidades. Então, se eu quero descobrir o valor de AC, basta eu pegar AB mais BC. AC é igual a 3 unidades mais 5 unidades. Então, AC vai ser igual a 8 unidades, certo? Eu só peguei aqui, ó, e substituí os valores de AB e BC. Quem é AB, 3 unidades. Quem é BC, 5 unidades. Então, no total, eu vou ter 8 unidades. Agora, a gente vai ajudar os segmentos congruentes, tá? Diz que dois segmentos serão congruentes quando eles tiverem a mesma medida. Como assim? Bem simples, ó. Eu tenho aqui o segmento AB, tá? Que mede 2 centímetros. E o segmento EF, que mede 2 centímetros. Então, se esses dois segmentos possuem a mesma medida, então, eles dois são... Eles são classificados como segmentos congruentes. Ok? Agora, vamos ver esse outro exemplo. Eu tenho o segmento CD, que mede 4 centímetros. E o segmento EF, que mede 2 centímetros. E aí, o segmento CD e EF são congruentes? Não. Por quê? Porque eles possuem medidas diferentes, tá? Repare que o segmento CD mede 4 centímetros. E o segmento EF mede 2 centímetros. Ou seja, ele tem medidas diferentes. Então, eles não são segmentos congruentes. Ah, dicasinhas, anotem aí no caderninho de vocês, ó. O símbolo que representa a congruência é essas três barrasinhas, uma em cima da outra. Ok? Ponto médio, galerinha. O que o ponto médio vai fazer? O ponto médio, ele vai pegar um segmento e vai dividi-lo em partes iguais. Vamos ver? Olha só. Eu tenho aqui o segmento CD. Sabemos que esse segmento CD mede 8 centímetros, tá? Então, de C até D, mede 8 centímetros. E aí, eu vou ter aqui um ponto médio, tá? Que é representado pela letra M, tá? Um ponto médio. O que esse ponto médio vai fazer? Ele vai dividir, ó. Vai cortar esse segmento CD em duas partes congruentes. Então, se meu segmento mede 8 centímetros, então, de M até D, eu vou ter 4 centímetros. E de M a C, eu vou ter 4 centímetros também, tá? Então, o que o ponto médio faz? Ele divide o segmento em duas partes congruentes, ou seja, de medidas iguais. Agora, vamos praticar um pouco? Primeiro exemplo. Identifique os pares de retas a seguir em concorrentes ou paralelas. Vamos lá, tá? Eu tenho aqui 4 retas, tá? E eu vou perguntar pra vocês o seguinte. As retas R e U, elas são concorrentes ou paralelas? São concorrentes. Por quê? Porque elas possuem um ponto em comum, tá? Possuem um ponto em comum e elas se cruzam também, certo? As retas R e S, são concorrentes ou paralelas? R e S. Elas são para, opa, são concorrentes. Por quê? Porque elas se tocam aqui também, ó. Então, se elas se tocam, elas possuem um ponto em comum, então, elas são concorrentes. As retas S e T, são concorrentes ou paralelas? S e T. Agora sim, né? As retas S e T são paralelas. As retas U e T, são concorrentes ou paralelas? U e T são concorrentes. Ou seja, elas possuem um ponto em comum e elas se cruzam formando 4 ângulos, tá? Outro exemplozinho aqui, ó, prático. Vamos lá. Quantos segmentos você observa na figura a seguir, tá? Vamos lá. Lembre-se que segmento, eu tenho início e fim. Eu inicio em A e termino em B. Então, vamos contar quantos segmentos que nós temos nessa figura. Vamos lá. Nós temos o segmento AB, certo? O segmento BC. Temos também o segmento CD. O segmento DE. O segmento EF. E o segmento FA. Ou seja, no total, eu tenho 6 segmentos. Muito bem, hein, galerinha? Vamos para o próximo exemplo. Observe a figura e marque verdadeiro ou falso. Os segmentos DF e FC são colineares. E aí, são ou não são? DF e FC. O que são segmentos colineares? Lembrando, segmentos colineares são segmentos que estão na mesma reta. D, F, FC e FC são colineares? São. Por quê? Porque eles estão na mesma reta. Então, a alternativa é verdadeira. O segmento DF e CG não são colineares. E aí? Verdadeiro ou falso? F, porque eles são colineares, sim, eles estão na mesma reta. O segmento AC e CB são consecutivos? Verdade, né? São consecutivos. Por quê? Porque eles possuem uma extremidade em comum. Quem é a extremidade em comum? É o ponto C. Então, é verdadeira. O segmento FC e CG são colineares e não são consecutivos. Vamos ver? FC e CG são colineares? São. Por quê? Porque eles estão na mesma reta. E são consecutivos? E não são consecutivos? Falso. É falso, né, pessoal? Porque eles são consecutivos também. Que ele possui uma extremidade em comum, que é o ponto C também. Um grande abraço e até a próxima aula.